Achei uma Coca-Cola! Oi, irmãzinha linda, me dá um pouquinho! Achei uma banana fine, é bom que eu fico pra mim! Achei um tubarão fine, é bom que eu fico pra mim! Achei um marshmallow, é bom que eu fico pra mim! Achei um sapo fine, é bom que... Eu fico pra mim! Não deu! Quem quebrou minha maquiagem, hein? Foi tu, Joyce? Calma, que eu vou te contar como foi! Ah, eu vou dar umas palmadas nela! Se você bater nela, você apanha também! Bata nela pra você ver! É o quê? Fala português, menino! Lasque comida aqui no meu prato! Ah, comida? É!